A Escola de Cegos do Maranhão, ESEMA, disputará o Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos, Série A, em setembro, em São Paulo. O time também conquistou a medalha de bronze na Copa Nordeste de Futebol de Cegos, realizada em Petrolina, em Pernambuco. E quem vai trazer detalhes sobre essa conquista é o Valdimar Ferraz, ele que é estudante aqui de licenciatura em História da Universidade Federal do Maranhão. Valdimar, fala pra gente como é que funciona o futebol de cegos, como é que acontece? O futebol de cegos é o futebol adaptado, a gente usa essa bola, que é adaptada, tem esse barulho, que é pra gente se guiar pelo som dela. Coloca essa aqui, essa venda, que é pra ficar todos iguais, coloca aqui, porque alguns tem um pouco de visão, e pra ficar todo mundo igual coloca essa venda. São cinco atletas, são quatro cegos e um vidente, o goleiro que enxerga, e tem algumas coisas que é adaptada. Tipo, a bola só sai na linha de fundo, ela só sai na lateral se ela passar sobre a banda, e são a quadra dividida em três terços, a área do goleiro, a área do técnico e a área do chamador. Atrás do gol do adversário fica um chamador que é pros atletas da frente, os atacantes, se guiar e saber onde fica o gol. Certo, Valdimar, e vocês conquistaram medalha de bronze na Copa Nordeste de futebol de cegos. Conta pra gente como é que foi essa competição. A gente caiu na chave C, foi cabeça de chave, a gente caiu num grupo com a CEP do Piauí, a FCP de Recife e o ICB da Bahia. O ICB foi sete vezes campeão brasileiro seguido. Nessa chave a gente ficou em primeiro lugar, a gente ganhou os dois primeiros jogos e empatou o terceiro. No primeiro mata-mata a gente empatou, ganhou nos pênaltis da equipe da Bahia, da Agência da Bahia. Na cena e final a gente perdeu pra equipe da Paraíba, a gente perdeu, e no disputo do terceiro lugar a gente ganhou da equipe de Fortaleza nos pênaltis, o qual eu fiz o gol do terceiro lugar. Certo, e vocês vão participar do campeonato brasileiro de futebol de cegos, quando é que vai ser? E vocês também estão precisando de alguma colaboração? Conta pra gente. A gente vai disputar o Brasileirão Série A em São Paulo, no meio de setembro, de 10 a 17 de setembro. É uma competição muito difícil, muito complicada, o qual o nosso primeiro objetivo é se manter, por a nossa equipe ser uma equipe caseira. A única equipe do Brasil caseira que disputa o Brasileirão é só a nossa, as outras todas tem reforço, jogadores da Argentina, da Espanha, do Uruguai, Chile, enfim. E muitos atletas da seleção do Brasil, inclusive os principais hoje, a Jardial, que foi cria da gente, cria da ISEMA, e o nosso primeiro objetivo é manter a equipe na Série A. E o sonho que a gente vai tentar trazer, ser o título brasileiro, pro nosso estado. Certo, e agora quem deseja colaborar, como é que pode fazer? É procurar a Escola de Cegos, que fica ali em frente ao São Domingo, no bairro do Bequimão, ou então procurar o professor Gustavo, Gustavo Salai, que também é professor da Escola de Cegos. Valdimar, parabéns pela conquista de vocês, sucesso lá no campeonato, e eu aqui exibindo o troféu que eles receberam lá na Copa Nordeste de Futebol de Cegos, realizado em Petrolina, em Pernambuco. Essas e outras informações você encontra no portal ufma.br e em nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto